E aí meus amigos do YouTube, beleza pessoal? Pessoal, hoje eu vou estar fazendo um vídeo aqui Demonstração de mais um produto que eu estou fabricando e comercializando Para vocês aí, para ajudar muito o pessoal É o sistema de freio estacionário Para veículos que é acionado o cabo ali da campana É via cabo, o sistema aqui é via cabo É igual esse aqui, vou mostrar para vocês Eu mudei o sistema pessoal, ficou muito bom Eu tenho um kit para vender Para quem tem isso daqui em sua caminhonete Isso é um F1000, D40, caminhão Dodge, D20, D40 Para quem tem esse sistema aqui, vocês sabem do que eu estou falando Isso aqui é um sistema carico muito antigo Que jamais o veículo freia com isso aqui A D20 até freia um pouco, porque o chassi é mais curto E o cabo é mais curto Mas tipo uma D40, uma F4000 Ela não freia, porque o cabo é muito comprido No momento que você puxa isso aqui, o cabo estica E não consegue acionar a campana lá, puxar o cabo para acionar Então eu desenvolvi o sistema hidráulico e vou estar mostrando para vocês agora Esse daqui, ele puxava 5 centímetros só Mas só que como o cabo é longo, o cabo estica e ele puxava 2 Então ele não tinha potência para estar puxando o cabo da campana lá Para poder frear lá a roda traseira Então eu desenvolvi o sistema hidráulico pessoal Que é muito mais inteligente e eficiente Que é inovador Pode ser usado também para quando tem freio a disco É no cardan Ou quando tem aquele freio Tipo o que é disco, também não é Um freio assim tem uma lona Que fica preso no cardan e aciona Às vezes por cabo também Ele estica o cabo e não aciona direito Com esse sistema aqui dá para você estar adaptando Fica 100% Porque antigamente, pessoal Se eu usava esse cabo aqui Esse sistema aqui, eu até arranquei da minha Depois no desse vídeo eu vou mostrar como que estala Certinho Onde tem para vocês comprar, para quem tiver interesse Esse é o sistema antigo Esse aqui foi arrancado, essa cabaiada Tem mais cabo, arranquei de um microfone Presta Agora nós desenvolvemos o sistema aqui, pessoal Através do meu powertrain que eu fabrico Que é um sistema muito bom, pessoal Levantar motor de polpa Agora a gente desenvolveu esse sistema aqui Que é um sistema hidráulico Para você acionar o cabo lá Do freio estacionário do seu veículo É uma bomba, né? É uma bombinha hidráulica Vocês estão vendo? Então você aciona aqui O pistão vai saindo aqui Ele avança um centímetro cada bombeada Então é muito prático Depois para o pistão recolher Você abre o manípulo aqui Para quem não conhece o sistema Para quem já conhece o powertrain sabe Você abre o manípulo aqui O pistão recolhe E vai essa peça aqui Essa peça vai junto com o kit Então vai o pistão Uma mangueira de 4 metros E a bomba Aí outras partes você tem que adaptar O jeito que você vai fixar lá A bombinha Aí você faz um suporte e coloca No chassi tem que fazer uma travessa Também para você fixar isso aqui Então isso aqui, pessoal Está vendo? Ele vai encaixar daqui dentro desse tubo A mangueira vai sair por aqui Tipo esse daqui Ele é encaixado aqui Isso aqui ainda estou fazendo aqui Está vendo? A mangueira sai aqui Isso aqui você prende aqui E aqui ele tem um furinho Isso aqui já tem um furinho Isso aqui está pronto Está vendo? Aqui você vai passar o cabo E você vai movimentar a bombinha Isso aqui vai avançar Isso aqui vai avançar E vai puxar o cabo Mas ele puxa o cabo logo lá perto da roda Então o cabo não vai esticar Vai eliminar tudo pela cabaiada que tem Então vou estar mostrando para vocês agora aqui Na prática como é que funciona Que é o mais importante O kit é esse É a bomba hidráulica Com o cilindro hidráulico A questão de cabo Abraçadeira Aí o cliente vai ter que comprar E colocar do jeito que for Adaptar lá no veículo Isso aqui é o suporte Isso aqui vai dentro Isso aqui vai dentro Para você poder parafusar na travessa Que você colocar Então esse é o sistema moderno Que eu estou usando Aqui está no verde Aqui está no azul Aqui é coisa caica Que nunca funcionou Para quem tem F1000 D40 Nunca na vida teve freio de mão Com esse sistema aqui Passa a ter um excelente freio de mão Muito bacana mesmo Eu vou estar mostrando para vocês Lá na prática pessoal Como que instala A forma lá E quem quiser adquirir Eu vou deixar o link aí Do Mercado Livre Pode entrar lá e comprar Ele já vem nesse padrão Uma mangueira de 4 metros Quem quiser aumentar Manda em uma casa Que prensa a mangueira Fazer uma mangueira maior E emendar com essa E aumentar Mas é 4 metros suficiente Se sobrar Enrola um pouquinho Também guarda por baixo Do chassi Não atrapalha nada Mas o padrão aqui É 4 metros Que dá para pegar Até um chassi alongado Tranquilo Vou mostrar para vocês lá Olha meus amigos Estamos aqui com a D40 Entendeu Mas pode ser D20 Pode ser F4000 Pode ser F350 Todo veículo Pessoal Todo caminhão Caminhonete Que tenha o acionamento Do freio de mão a cabo Caminhão Dodge O 608 O que você quiser Pô Esse sistema você põe Todo veículo Que tiver esses dois cabos Aqui ó Que saem da roda Tá vendo Que puxa e aciona Tá vendo Esse cabo aqui Tem um plug lá né Todo veículo que tiver Esse cabo saindo da campana Para acionar o freio de mão Esse sistema meu dá certo Entendeu É um sistema inovador Bacana mesmo Tem muitos clientes Até comprando Às vezes o powertrain Para instalar aqui Então eu desenvolvi Um sistema já mais fácil Para o cliente instalar No meu caso aqui A travessa já estava Mais ou menos no lugar Vocês estão vendo A travessa original Então eu pus outra chapa E parafusei aqui né Essa outra chapa não vem Só vem essa canopla aqui ó Aqui a parte cromada né Que pintou de preto Ficou preto Mas aqui é o cilindro E aqui a aça Que sai de dentro Do cilindro Então aí Se a tua travessa Estiver longe daqui dos cabos Você tem que mandar Para uma travessa Para você fixar o pistão Então essa é a primeira etapa Aqui para você fixar o pistão No meu caso aqui Tinha essas garras Aqui eu coloquei Mas no teu tiver só o cabo Você passa esse cabo direto E prende duas abraçadeiras aqui Passa o cabo direto E prende duas ou três abraçadeiras aqui E deixa o pistão recolhido E bem ajustadinho os cabos Porque senão o curso Vai ficar muito longo Até o cabo esticar Então você deixa o pistão recolhido O cabo já meio que esticadinho Aqui já está freado né O cabo meio esticadinho A mangueira Só sai uma mangueira Não tem mais aquela cabaiada Aqui por baixo Só uma mangueirinha hidráulica Está vendo A bombinha vai lá na gabine Para você acionar esse pistão aqui Vamos estar mostrando lá Para vocês agora Só que assim pessoal O kit ele não é pronto Vocês tem que fazer Alguma peça para adaptar Porque existem muitos modelos de veículo Não tem como eu te mandar Uma travessa Aqui para o correio Para você colocar Não tem como eu te mandar Cabo de aço Eu te mando o cilindro e a bomba O resto a pessoa O cliente tem que adaptar Porque não tem como né E tem outro detalhe Está vendo que foi adaptado Também que eu vou falar já Esse cabo aqui Como ele era puxado reto A favor do chassis Então essa chapinha Era virada aqui No sentido do chassis Retinho Porque o cabo puxava Como o cabo está puxando no meio Eu precisei virar Eu arranquei essa chapinha Onde o cabo aqui é preso E virei ela Para o sentido Que o cabo vai vindo Porque senão O cabo faz um nó assim A hora que você puxa ele aqui O cabo faz um nó Aqui também no freio O cabo vai quebrar ali Então você tem que soltar a chapinha E ribitar ela Para a fusela De forma que fique o cabo No sentido aqui Do pistão Que fica no sentido Do V Aqui também Você arranca a chapinha aqui Do cabo Está vendo Foi arrancada aqui E foi virada Até inclusive Não virei certinho Tem que torcer mais um pouquinho Aqui Mas aí Na outra hora Eu vou acabar ajeitando isso aí Mas aqui deu para vocês entenderem Então presta atenção no vídeo Quem comprar Tem que ver o vídeo inteirinho Para conseguir instalar De ficar em uma boa qualidade O sistema pessoal Vai frear o quanto você quiser Se você quiser puxar lá Até você arrancar os cabos Da campana Quebrar tudo Você puxa Mas aí você vai ter a sensibilidade Com a pressão que você vai ter Você vai fazer o teste Numa rampa O sistema de freio Vai depender das suas campanas Também Se as suas campanas Tiver tudo ruim Em faixa estourada Não vai dar um freio legal Mas se a tua campana Estiver na medida A faixa na medida certinho Dá um excelente freio Entendeu Porque para o cabo Aquele sistema que tem aqui Pessoal Que era o sistema antigo Aqui eu arranquei Se eu puxava Aquilo eu jamais freio Aquilo lá é inferno Aquilo lá não tem jeito Entendeu De frear Então ó Aqui ficou a bombinha Pessoal Está vendo Aqui ficou a bombinha Então aqui tem uma nipo Ela está do meu lado Então aqui eu bombeio Aqui eu abro Está vendo A bombinha está aqui Aquela bombinha que eu mostrei Para vocês lá Está aqui Está vendo Então no momento Que eu abro aqui Eu vou abrir Ele vai recolher lá Está vendo Ela soltou Soltou Agora para me frear Eu fecho o manípulo aqui Uma Duas Três Já vi que forçou Para caramba Quatro no máximo Já freio Então foi quatro bombadas Então foi dois segundos Eu pus aqui Vou mostrar para vocês Eu pus do meu lado Aqui Entendeu Pus do meu lado Aqui Mas tem pessoas Que podem pôr aqui na frente Você vai escolher Você vai pôr Faz um suporte Põe aqui Ou faz um suporte Põe aqui Vai no serraleiro Faz um suportezinho Aí você põe aqui Você dá quatro bombadinhas Põe no meio do banco Aqui Você põe a bombinha Onde você quiser Aí vai dar imaginação Aqui eu pus aqui Que eu achei mais fácil Para fuzir direto Aqui Está vendo A bombinha está aqui Eu vou dar uma clareada E fica melhor Aí pessoal A bombinha está aí Está vendo A bombinha Cabinha ali curtinha Aqui tem o manípulo Está vendo Manípulo limpo Para abrir e fechar Você fechou Você bombeia Isso aqui também pessoal Se você está indo Porque essas caminhonetes Costumam acabar o freio De repente também Você está em uma ladeira Aí Fura um cano de freio Que esse sistema de óleo É um problema Então você fica sem freio nenhum Você fica Deus dará E com esse sistema Você vai bombeando Bombeando ali Você consegue parar O teu veículo Entendeu Você tem uma segurança a mais As vezes muita gente fala Mas teu sistema é caro É caro para comprar É caro Se teu veículo Se teu veículo não der problema Numa descida Atingir uma casa Atropelar uma criança Atropelar um ciclista Um pedestre Porque vocês sabem Que esse tipo de caminhonete Pessoal Furou um cano de freio ali Você fica sem freio nenhum Entendeu Já vi muito acidente Com esse tipo de caminhonete D20 Aqui ó D40 Porque fura o freio E você não tem mais freio nenhum Isso aqui Desde quando era novo Nunca funcionou o freio de mão E agora desenvolveu Esse sistema aqui Funciona Entendeu Então traz uma segurança Para você É lógico Você não pode parar Numa ladeira E puxar isso aqui E deixar o veículo Desengatado E sair andando Porque é um sistema hidráulico Pode ser que Que ele recua Daqui duas, três horas Pode ser que ele recua Entendeu Então você não pode confiar Também 100% Entendeu Você parou Engata Deixa engatado Puxa o freio de mão Entendeu Agora se você deu Alguma parada rápida Você vem e aciona Aqui beleza Porque também é o que É cabo Pode acontecer De quebrar uma abraçadeira Quebrar alguma coisa O pistão não quebra Mas às vezes com o tempo Pode dar algum vazamento Também Aqui é um oring simples Você pode se no dia Dá problema Você pode estar trocando É coisa simples O óleo usado Aqui é o óleo 68 hidráulico Então é um sistema sim Também não é Para falar Vou confiar 100% Mas é muito bom Também para quem Tem plataforma guinche Sabe que esses veículos Aqui não tem Freio estacionário E com esse sistema aqui não Você pode deixar O veículo funcionando Ali se não for Uma ladeira muito forte Um pouco plano Você pode acionar E vir e puxar O carro para cima também Fica 100% Se for uma ladeira Mais descida É melhor botar um calço Também Que já é uma segunda Garantia Porque se quebrar Algum cabo desse O veículo vai descer Mangueira Pistão não quebra Mas pode quebrar um cabo Então também você não pode Falar Vou confiar 100% Que nem um freio a arco Freio a arco É um sistema de mola Que ele solta E aí ele trava É diferente Então aqui Mas aqui ainda continua Com os cabos na campanha Então pode quebrar um cabo desse Pode estourar uma abraçadeira Pode acontecer alguma coisa Ou pode também De você não fechar O manípulo direito Da bomba aqui Você tem que dar Uma apertadinha boa Se você não fechar também Olha lá O freio também Olha lá São poucas bombeadas Uma Duas Trades Já freio E se você ver aqui no freio Você pode puxar mais Se você puxar muito Às vezes o freio estiver ruim Vai quebrar ali O cabo Então você tem que ter Com as campanas boas Na medida As faixas Para dar um freio legal Então o sistema é esse A questão de adaptar a bombinha Você põe onde você quiser Eu achei da hora aqui Porque com a mão esquerda aqui Eu bombei Ele ficou num lugar Que não atrapalha Ficou muito gostoso De usar aqui E com esse sistema aqui Acionado Eu não consigo sair Com a caminhonete A roda trava De um jeito Que é impressionante Esse sistema Você pode usar Como eu falei Naquele freio a disque Que tem aqui Porque é um cabo Também que aciona Você pode ligar O pistãozinho Para puxar Dá certo Mas a grande parte Da adaptação Tem que ser o cliente Que vai fazer Tipo a travessa A travessa Que vai colocar A furação Vai ter que mudar Aquela chapinha Essas coisas Não tem como eu te mandar Pronto Você tem que arrumar Um serralheiro Uma pessoa que mexe Com um chassi Ou você mesmo Na sua casa faz Para você passar A mangueira Você solta ela Aqui do pistão Você deixa o pistão Recolhido Solta a mangueira Faz o furo Na gabine Passa a mangueira Passa onde você Tem que passar E conecta aqui de novo Põe um firlão A fita branca No conector E conecta A bombinha aqui Eu coloquei Uma chapa reta Pessoal Uma chapinha reta Para ele vir mais para cá Eu coloquei Uma chapinha reta E furei Para a bombinha Ficar mais avançada Porque ele tem Um assento aqui Mas a bombinha Fica muito no fundo Então aqui Eu adaptei uma chapa Mas teve clientes Que eu vendi também Adaptaram aqui Entendeu Fizeram um suporte Adaptaram aqui Onde era o antigo Que expôs aqui Então o que expôs Em cima dessa tampa Aí É cada um Para onde quer a bombinha Fica prático toda a vida Entendeu Eu coloquei aqui Que eu achei mais simples Então a mangueira Sai aqui do lado A mangueira sai Sai reta para lá E fica muito bacana Entendeu Aqui 100% mesmo O pessoal está gostando muito Eu vendi para uns Pais de clientes Já gostaram muito Então esse é o sistema De instalar O sistema vai mais A tua criatividade Porque o sistema Fica aqui Parafusado Ele vai acionar O pistão para frente E vai puxar os cabos Tem que trocar os cabos Colocar dois cabos no ovo Para não ter perdido De quebrar Porque o bicho é bruto E tem que ter uma sensibilidade Na mão lá Para não bombear muito Senão você arrebenta tudo Então no caso Essa aqui é a D40 Pessoal Como eu falei Foi usado já na F1000 Na F4000 Na F100 Entendeu Isso aqui é um sistema Muito bacana mesmo Um sistema aqui De freio Estacionário hidráulico manual Bacana mesmo Ficou 100% O freio aqui na D40 Só não ficou mais bom Porque minhas campanas Não estão assim Muito boas Faixas Então não ficou tão 100% Mas segura Barbaridade Numa ladeira Segura E principalmente Como eu falei Você está descendo Uma ladeira Você perde o freio Você tem um recurso Para você se salvar um pouquinho Não vai parar na hora Porque no sistema de freio Que você pisa Já para Mas se você tiver aí Uns 30 metros Para você frear Alguma coisa Você consegue estar parando E as vezes Até o acidente Pode ser bem menor Com esse sistema aqui Então é um sistema Que não é caro É eficiente E resolve o problema E não dá problema Porque esse aqui É o Power Trim Que eu vendo É o mesmo sistema Nunca deu problema Se dá problema É o ring É coisa simples demais De resolver Então é isso aí pessoal Foi mais um vídeo Mais um sisteminha nosso Que eu desenvolvi aí Então o sistema é esse pessoal Só não tem esse cotovelo aqui Que essa bomba aqui É a bomba do Power Trim Eu pus aqui Esse nip Ele vai aqui direto Ele vai reto Vai direto na bomba já Né Esse aqui Eu não tinha aqui Para fazer o vídeo agora Como eu tinha vendido Eu não quis tirar Esse aqui Para conectar aqui Então essa mangueira Vai aqui Porque senão Ela atrapalha aqui Esse aqui é o sistema Do Power Trim De motor de barco Mas o freio estacionário Ele vai direto aqui Né E quando você for desconectar Para passar lá Também Passar aqui Você sempre desconecta aqui Aqui na bombinha não Que aqui já é um fio de rosca De ferro fundido Mais frágil Se você está mexendo Você pode errar O fio de rosca estragar Então você desconecta aqui Que aqui já é um aço mesmo Então aí estraga menos Não tem perigo de estragar Ela vai com essa mangueirinha hidráulica Uma trama O óleo é aqui Você puxa essa tampinha Para cima aqui Ela sai E você deixa o pistão recolhido E enche de óleo Faltando um dedo aqui Chega na boca Se você encher demais Vaza Se você deixar o pistão Todo avançado aqui E encher de óleo Se você abaixar o pistão O óleo vai vazar O pistão pessoal O original Puxava 5 centímetros Esse aqui avança 10 centímetros Então você tem um recurso Muito grande Você tem 10 centímetros Mais não que o pistão Sai daqui de dentro Entendeu Então você pode avançar 10 Mas não usa 10 Usa 5, 6 só Porque quando você deixa Recolhido Você deixa o cabinho Bem ajustado Para não precisar usar muito O pistão Não ficar bombeando muito Isso aqui Entendeu Então esse é o sistema Quando você receber na sua casa Embaladinho Vai vir uma fita Firlão aqui Enrolada na tampa Você puxa essa tampa Com alicate para cima E tira o firlão Vou mostrar para vocês Como que vem aqui Olha pessoal Aqui é o seguinte Como transporta Aqui tem um suspiro Então para transportar Pelos correios Esse aqui A caixa vira para um lado E vira para o outro Vaza o óleo Então enrola esse firlão aqui E trava a tampa Mas quando você receber Na sua casa A primeira coisa que você tem que fazer É você pega um alicate E puxa isso aqui para cima Entendeu Você pega um alicate E puxa isso aqui para cima Quando você receber na sua casa A tampinha Puxou Aí você arranca o firlão Isso aqui eu falo também Para o pessoal que compra Você arranca o firlão Aí você põe a tampinha de novo Está vendo Ela é encaixada Você gira Você gira aqui Apertou Olha lá A quantidade de óleo Está faltando um dedo Para eu encher Aqui não dá para ver Está faltando um dedo Então aqui tem o respiro da bomba Você não pode jogar água em cima Porque às vezes entra água Contamina o óleo Então isso aqui Só não vai esse nip O sistema é outro Esse nip vai só atrapalhar aqui Aqui está porque Eu não tinha outro para pôr Que não falei para vocês Agora para estar já fazendo o vídeo Muitos clientes estão pedindo Para fazer o vídeo Então esse aqui é o canote Tem um furo Você vai passar o pistão aqui dentro Essa parte que vai sair aqui Aí você vai fazer a travessa Para poder fixar aqui Dois parafusos de meia polegada Para travar Aqui você fixa Do jeito que você quiser Tem os furinhos aqui de um quarto Se você quiser fazer um suporte Na frente Do lado Aí você vai escolher Porque isso não tem como Eu mandar pronto Que não tem como Cada um faz de um jeito Cada veículo é de um jeito Entendeu Em relação a mangueira Se às vezes algum cliente Quiser uma mangueira maior Aí entra em contato comigo A gente vê o que dá para fazer A gente consegue estar montando Com uma mangueira maior também Menor não Porque é mais difícil também Mas qualquer coisa Entra em contato Aí a gente dá um jeito Em relação a mangueira Consegue mudar um pouco a mangueira Mas o padrão aqui É quatro metros Se sobrar um pouquinho Você esconde debaixo da gabine Isso aqui ninguém vai ver Fica ali no chassi Não tem problema nenhum Então isso foi mais um vídeo Aí pessoal Do sistema De freio estacionário Hidráulico manual Para veículos aí Com acionamento a cabo D20 D40 F1000 F4000 F100 608 Caminhão Vox Antigo Que tinha freio a cabo Eu acho que tem também Agrale Entre outros Isso aqui é um sistema inovador Bacaníssimo Que eu desenvolvi E muita gente que comprou Tá contente Eu também tô Porque eu fiz na minha lá Ficou belezeiro Então eu vou deixar o link Aqui do Mercado Livre Quem quiser adquirir Entra lá e compra Ou se não entra em contato Comigo também A gente for um precinho Um pouquinho melhor E consegue enviar pra vocês também Pelo boleto aí Um abração a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E tamo junto meus amigos